Retorno irregular na avenida mesmo ou invadindo o estacionamento da farmácia. Infrações que viraram parte da rotina de condutores neste ponto da avenida São Luís, Rei de França. Seja de moto ou de carro, os condutores não se incomodam em atrapalhar o trânsito para se dar bem. Ficou um inferno aí, se você ver esse horário, você vai ver que é carro buzinando, passando piloto aí, tudo irregular. Esse horário, das quatro e meia para as sete da noite. E olha que para fazer o retorno correto nem é tão difícil assim. O local fica a poucos metros de onde as infrações acontecem. Para fazer do jeito certo, bastava entrar nesta rua e fazer o retorno de quadra. Este professor reclama ainda de outra infração cometida na avenida. Vários carros fazendo da ciclovia de estacionamento. Uma consciência educacional, vergonha na cara. Neste outro ponto, mais irregularidades. Essa sinalização aqui já faz uns cinco meses foi colocada. E ainda assim, os condutores irregulares insistem em fazer a contramão na via de acesso à rua 8, aqui no Turu. Ou a outra infração é transitar por cima da calçada. Nós temos uma equipe já colocada aqui diariamente e a ideia é coibir essa conduta. Ao longo da via, vários agentes fiscalizam pontos estratégicos e nem as multas altas inibem as infrações. A primeira é transitar na contramão em via de sentido único, que é R$ 293. E a outra é transitar sob o passeio, que se faz uso aqui, que é de R$ 880.